Música nova, vai, é pro nenê, pro nenê, pro nenê Sonho de uma história que teve um fim, nada disso Estou sorrindo porque sei o que é tristeza Para o sofista que ilude depois dá um fim, sim, nos gadim Entre as mais belas já tão toda satisfeita Italiana, lembra a tal da holandesa Chutei de Nike no pé, o pau de no rolé Na binê lembra o qual é, só tantas né Linda morena que diz que tá chanadinho, não novinho É coração, a força da minha renda Lembra dos 4M Na quebrada ninguém dá nada pra gente Lembra dos 4M Muitos falam, mas sei que é poucos que entender Sonho de uma história que teve um fim, nada disso Estou sorrindo porque sei o que é tristeza Para o sofista que ilude depois dá um fim, nos gadim Entre as mais belas já tão toda satisfeita 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 Não tem como, chutou o pau de meu irmão Chutar pro nenê Sonho de uma história que teve um fim Nada disso Estou sorrindo porque sei o que é tristeza É a droga da se meu irmão Và o funk, chutou oмеo Não tem como, chutou o rook